Olá, esse é o resumo semanal da novela Sim, a moça. E se você gosta de assistir a novela Sim, a moça, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui tem todos os dias o capítulo da novela. Vamos ao vídeo. Segunda-feira, o capitão do mato conta para o barão que o delegado está à sua procura e pede para se esconder na fazenda. Sim, a moça começa a ser aceita no quilombo. Pai Tobias revela para o Rodolfo que a Sim e a moça e o Rafael são irmãos. Frei José pede ajuda para o Fugêncio e para o Justino para chegar ao quilombo. Inês fica triste com o casamento do Rodolfo e das Sim e a moças escondidas. Ricardo consola Inês. Rafael tenta se convencer de que Sim e a moça é mesmo sua irmã, porque está com ciúmes, enquanto Ricardo leva os cavalos para o Frei José seguir viagem. Fontes e Inês mandam suas bênçãos para o Rodolfo e a Sim e a moça. Os fazendeiros vão à casa do Fontes para saber se Rodolfo é o irmão do quilombo. Sim e a moça se oferece para ajudar nas tarefas do quilombo. E o menininho do quilombo se encanta pela Sim e a moça. Manuel conta para Nina que o barão embarcou para a província atrás da Sim e a moça e da Cândida. Terça-feira, Frei José sofre com a distância do quilombo. Juliana pede que Mário a leve até o quilombo. Mário fica incomodado com os ciúmes. Fontes garante ao delegado que Rodolfo não foi atrás da Sim e a moça. O delegado conta para o barão, conta para o Fontes que o barão foi para a capital para ver se o Rodolfo não está com a Sim e a moça. E enquanto isso, um escravo no quilombo nota os ciúmes que o Rafael está sentindo da Sim e a moça. E o capitão do mato revela para a Bá que é sobrinho dela, filho da Balbina. Bruno encontra o capitão conversando com a Bá e o ameaça. Tobias conta para o justo que o capitão é filho dele, deixando ele chocado. E o justo pede que ele não diga isso a ninguém. Bruno prende o capitão. Quarta-feira, sim, a moça decide se fantasiar de irmã do quilombo e ir com Rodolfo. Soltar os escravos do barão. E na senzala do barão, o capitão do mato incentiva os escravos a fugirem, dizendo que o barão jamais dará liberdade a eles. Rafael tenta convencer o Rodolfo a não levar a Sim e a moça porque é perigoso. Rodolfo explica que ela quer ir. Enquanto Rafael deixa claro para o Rodolfo que não desistiu da vingança contra o barão. Cândida diz para o barão que a Sim e a moça desapareceu quando elas já estavam na capital. O barão intui que a Cândida está mentindo e fica furioso e a Cândida enfrenta o barão. Cândida fala para a Bá que é possível que elas nunca mais vejam a Sim e a moça. E o barão manda o Bruno levar o capitão do mato para a delegacia. Bá conta para a Cândida que o capitão do mato é filho da Balbina. Frei José, Justino, Fugêncio chegam no quilombo. E o Justino conta para o Rodolfo que o barão mandou o capitão matá-lo. Bruno faz questão de humilhar o capitão. Bá conta para a Cândida que o barão deu ordens para o capitão matar o Rodolfo. E o barão diz ao delegado que o capitão do mato quis acusá-lo de querer se vingar do Rodolfo. Quinta-feira, o barão mente para o delegado. Enquanto Frei José garante a Sim e a moça e Rodolfo que eles serão felizes e abençoa a união dos dois. E o bastião avisa para a Sim e a moça que está tudo pronto para o casamento. Cândida pede que o barão deixe a Sim e a moça em paz. Enquanto o barão fica furioso e garante que jamais vai perdoá-la. Frei José casa a Sim e a moça em Rodolfo. Inês tem um pressentimento e conta para o Fontes que o Rodolfo está se casando naquele momento. Rafael se conforma com o casamento do Rodolfo e da Sim e a moça. Frei José entrega para o Rodolfo a carta enviada pelo Fontes na qual O Fontes pede que o Rodolfo vá para longe, o mais rápido. Frei José, Bentinho e Rafael voltam para Araruna. Inês e Fontes ficam angustiados quando o Frei conta que o Rodolfo e a Sim e a moça decidiram viver no quilombo. Sexta-feira, Cândida torce para receber notícias da Sim e a moça. Ana faz os últimos ajustes no vestido de noiva. Ricardo vai até a fazenda do barão contar para Cândida que a Sim e a moça está casada e convida a Cândida para fugir para o quilombo de novo. Cândida se faz de ofendida e manda o Ricardo se afastar. Sim e a moça diz para o Rodolfo que nunca se sentiu tão feliz. E o barão revela aos fazendeiros que o capitão do mato contou que o Rodolfo é o irmão do quilombo. Rafael vai visitar o capitão do mato na cadeia e promete tirar ele de lá, mas avisa que ele terá que provar a sua lealdade. E a Bá comenta com a Cândida que o Ricardo é apaixonado por ela, deixando ela nervosa. Justo conversa com o pai Tobias sobre o Ricardo e a baronesa. Rodolfo sugere a Sim e a moça que eles vão embora para longe. Sim e a moça se recusa a ir antes de soltar os escravos da fazenda do barão. Rafael conta para Augusto que eles vão soltar os escravos do barão. E a Cândida diz para o barão que o Ricardo esteve na fazenda para tratar sobre a mina d'água. E o barão fica desconfiado e ameaça o Ricardo. Justino e Fugêncio querem ir com Rodolfo abrir a senzala do barão, mas ele não deixa. Sábado, Ana percebe que o Ricardo não tem ido visitá-la. Ruth percebe que o Ricardo está pensando na Cândida. Juliana E Ana estão conversando, Ana aconselha a Juliana a dar uma chance para o Mário esquecer o Rafael. E o barão mostra para a Cândida o ouro que ele tem escondido. Mário aconselha o Rafael a contar ao barão que é filho dele. Coutinho é grosseiro com Adelaide. Que o eu expulsa de sua casa. José Coutinho presta contas ao Manuel sobre a sua viagem. E o barão jura que vai se vingar do Rodolfo sim. Juliana confessa para o Mário que escutou a conversa dele com o Dimas e que o admira. Coutinho se lamenta por ter sido expulso da casa de José Coutinho, Enquanto Rafael confessa para o Frei José que pensa na Cinha Moça. E por isso não acha justo se envolver com a Juliana. Enquanto o Fulgêncio e Justino não se conformam de não soltar os escravos do barão. Cinha Moça diz para o Rodolfo que quer fundar um reino no Quilombo. Para os descendentes do pai José e o capitão do mato. Na cadeia sonha em se vingar do barão. Cinha Moça fala para o Rodolfo que quer criar seus filhos no Quilombo. Rodolfo fica chocado. E esse foi o resumo semanal da novela que vocês estão achando da Cinha Moça. E se está gostando da novela escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. A Cinha Moça